Como recuperar a sua conta do Google, do Gmail, no passo a passo aí? Segue o vídeo atualizado, não pula o vídeo que eu vou trazer algumas soluções tops pra você conseguir recuperar a sua conta. Ó, hoje o que mais a gente utiliza é a conta do Google, a conta do Gmail, então você tem que seguir esse passo a passo aí, se caso você queira recuperar. Detalhe, eu tô dentro de um emulador, tá vendo? O que é um emulador? Um emulador é um simulador de celular pra facilitar seu passo a passo, seu clique a clique. Então você vai acompanhando o que eu vou fazendo aqui na tela, vai acompanhando a minha setinha do mouse, tá vendo? Onde eu for clicando, você clica aí pra ficar bem tranquilo pra você conseguir resolver. Primeiramente, o que você vai ter que fazer, galera? Você sabe o seu e-mail, você não sabe o seu e-mail? Esse procedimento vai ser pras pessoas que lembram o e-mail e também as pessoas que não lembram o e-mail, beleza? Então, todos os procedimentos aqui atualizados. Vamos começar aqui, primeiramente, fazendo o que? Você vai abrir as configurações do seu celular, você vai procurar onde tá escrito contas. O meu tá todo em inglês aqui, mas eu vou traduzindo pra você e você vai clicando aí, beleza? Então a gente vai clicar em accounts, que é contas. Clicando em contas, ele vai ter essa imagem e vai estar escrito Google, tá vendo? Quando você clicar nessa opção, ele vai mostrar a conta aqui disponível. Essa conta que tá disponível, se for a conta que você quer recuperar, você vai anotar ela. Por quê? Muitas pessoas esquecem o e-mail porque na hora de criar o cadastro no celular, não lembram o e-mail que cadastrou, só que nem imaginam que o e-mail já tá cadastrado e vinculado no telefone. Então você vai anotar esse e-mail aqui certinho. Obviamente esse e-mail está apagado por conta de segurança, né? Então você vai segurar esse e-mail aí e a gente vai abrir uma outra página agora. Você vai poder voltar tudo certinho até que a página de navegador... Você vai abrir o navegador na internet. Pode abrir o Google Chrome, o Internet Firefox, qualquer outro navegador que é o aplicativo que faz acesso à internet. E a gente vai entrar no Google, na página inicial do Google aí. Quando você acessar a página inicial do Google, a gente vai digitar Google Recovery Account, tá? Exatamente assim, ó. Então, Google Recovery Account, você vai digitar exatamente isso daqui e vai clicar aqui, ó, em suporte a contas de recuperação de contas. Aqui ele vai acessar essa página, que é a página que, ó, digite o endereço de e-mail ou o número de telefone que você utiliza para fazer login no Google. Se você pegou o seu e-mail lá onde a gente acabou de mostrar, você já vai colocar aqui para ele recuperar a sua conta. E aí, o que que acontece? Quando você colocar o e-mail, então, por exemplo, fulano ciclano, arroba gmail.com. Obviamente, esse e-mail não existe, né? Mas, você vai dar um avançar, ele vai ir um e-mail direto para você. Se caso você não conseguir ter acesso a esse e-mail, você vai ter que fazer isso aqui, ó. Que poucas pessoas conhecem. E aí, o que que você vai fazer? Você vai abrir a Play Store sua, olha que bacana. Você vai escrever gmail e vai instalar. Quando você acabar de instalar, vai ter um passo muito importante na hora de recuperação de conta de e-mail. Ele já vai vincular automaticamente o e-mail, se o seu e-mail estiver vinculado no seu celular, tá? Se não tiver, ele já vai para uma outra etapa. Mas, ó, você vai clicar em abrir. Entendi. E, ó, ele já vai pegar o e-mail que está no seu celular, que está vinculado aqui. Você só clica nele. Ele não pede nenhuma senha. Automaticamente, olha que legal. Ele já liberou todos os meus e-mails aqui. E aí, ele vai chegar o e-mail de recuperação de conta. Você recupera a sua senha, beleza? Se caso você não tenha acesso ao e-mail aqui, você não tenha acesso a nada, a gente vai voltar aqui na página do Google de pesquisa e vai colocar isso daqui, ó. Google Support. Ó, ajuda do Google. A gente vai entrar aqui, que é o support.google. Como podemos ajudar? Galera, aqui você vai colocar o seguinte. Você vai em gmail, tá vendo? E aí, você vai descer um pouquinho. A gente vai clicar nessa opção exatamente aqui de fazer login no gmail. Depois que clicou fazer login no gmail, ele vai dar aquelas, essas etapas aqui de login, que a gente acabou de dizer para você fazer, se caso estiver com a conta vinculada. Se não, a gente vai vir aqui, ó, resolver problemas. Mas aqui é o seguinte, você vai ter que ver também o que você está. Por que eu estou fazendo bem pausado esse vídeo e dando uma explicação geral? Porque cada caso é um caso. Se caso você esqueceu o seu nome de usuário ou senha, você vai clicar aqui. Se caso você tem o seu nome de usuário, tem a sua senha e não está conseguindo acessar a sua conta, você vai clicar aqui. Se caso a sua conta estiver com a verificação de duas etapas ativa, você vai clicar aqui, beleza? Mas a gente vai vir nessa opção de esquecer o nome de usuário e senha. Aí ele vai vir nessa opção exclusiva de recuperação de conta do Google. Por que eu não deixo nenhum link na descrição com essa página? Porque às vezes seu celular toca algum vírus, alguma coisa assim, ele pode ser que redirecione para uma outra página. Então eu faço o passo a passo correto para você, beleza? E aqui você vai colocar o seu e-mail, se você tiver, se você não tiver o seu e-mail, você vai colocar o seu número de celular. Então você vai colocar o seu DDD e o número do seu celular aí. E aí você vai dar a avançar, que ele vai encontrar a sua conta e vai enviar a sua senha por SMS. Então vai chegar um código de verificação de seis números, você vai colocar aqui e vai conseguir recuperar a sua conta. Se caso você esquecer o seu e-mail, você vai clicar aqui, esquecer o seu e-mail. E aí ele vai pedir o número de telefone ou e-mail. Você vai colocar um e-mail que você lembra, mesmo que não for do GM e-mail, tá? E vai dar um próximo. Aí ele vai pedir o seu nome, lembra o nome que você cadastrou, o seu sobrenome aqui. E aí ele já vai dar as opções de recuperação de conta. Detalhe, galera, cada caso é um caso. Se caso não der certo para recuperar dessa forma, comenta aqui a parte que travou, a parte que deu problema. Porque a gente sempre traz vídeos referentes aos comentários da galera. Esse vídeo é um vídeo mais geral, com mais soluções, como você viu aqui. Se caso você não conseguiu fazer login ou essas outras opções que eu mostrei para você anterior, você volta um pouquinho no vídeo e vai nessa opção aqui. Não consegue acessar a sua conta. E aqui ele vai te dar várias opções. Você esqueceu sua senha? Você vai ter que vir aqui. Você esqueceu o nome de usuário e o endereço de e-mail? Clica aqui. Você sabe o nome de usuário e sua senha, mas não consegue fazer login? Clica aqui. Você acha que alguém está usando a sua conta? Você clica aqui. Você acha que está com problema na verificação de suas etapas? E aí você vai ver a opção que mais se adequa ao seu problema e clica para tentar resolver. Espero que dê certo aí. Espero que você consiga recuperar sua conta do Google ou Gmail. Se caso não der certo, comenta aí que a gente vai fazer um novo vídeo com os comentários mais relevantes. Muito obrigado. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Fiquem com Deus, meus queridos. Até o próximo vídeo. Tamo junto e tchau!